Chegou Sorriu Venceu Depois chorou Então fui eu Quem consolou Sua tristeza Na certeza De que o amor Tem dessas fases mais E é bom Para fazer as pazes Mas Depois fui eu Quem dele precisou E ele então Me socorreu E o nosso amor Mostrou que veio Pra ficar mais uma vez Por toda a vida Bom é Mesmo amar Em paz Brigas Nunca mais Chegou Sorriu Venceu Depois chorou Então fui eu Quem consolou Sua tristeza Na certeza De que o amor Tem dessas fases mais E é bom Para fazer as pazes Mas Depois fui eu Quem dele precisou E ele então Me socorreu Morreu E o nosso amor E o nosso amor Mostrou que veio Pra ficar mais uma vez Por toda a vida Bom é Mesmo amar Estar em paz Brigas 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 Nunca mais Brigas Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Brigas Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Brigas Nunca mais 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 TORITO, TORITO